Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o novo deputado Anderson Moraes para fazer leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, presidente Iaju. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 55ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 18 horas e 3 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial, o primeiro orador inscrito é o deputado Anderson Moraes. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, presidente Iaju. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerj. Boa tarde a todos os funcionários que aqui se encontram no plenário da Assembleia Legislativa. Presidente, venho até essa tribuna hoje para poder falar a respeito de um assunto muito triste que vem acontecendo dentro de um município do estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui a falar e tratar do município de Mangaratiba. Quem conhece o município sabe que é um município de grandes belezas naturais, onde o papai do céu foi muito generoso com aquele município, e que, de fato, por conta de Deus ter sido tão generoso com aquele município, hoje o município ainda pode ter a oportunidade de se reerguer. Mas a administração pública que ali se encontra é muito ruim. É muito ruim. Voltando aos fatos ocorridos no município, no final da semana passada, onde a Secretaria de Meio Ambiente entrou na propriedade privada de um jogador muito famoso para fiscalizar o tal lago. Lago esse que, para quem não sabe, já existia, mas que estava, naquele momento, passando por uma reforma. E eu não sou contra, de forma alguma, a fiscalização da prefeitura. Acho que isso deve acontecer, sim. Portanto, nós somos contra a pirotecnia que foi criada naquela ocasião, naquela situação. Quem pôde acompanhar, principalmente através das redes sociais, diversos vídeos foram postados, vídeos esses gravados pelos funcionários da prefeitura de Mangaratiba, onde demonstra ali o total despreparo da secretária de Meio Ambiente, pois ela não deveria falar da forma como ela falou, nem mesmo até com o cachorro, até porque, se ela tivesse falado, já teríamos hoje diversas pessoas que defendem a causa animal reclamando dela. Mas vamos lá, vamos aos fatos. Nós somos totalmente contrários à mão pesada do Estado. Eu acho que ali deveria fiscalizar, ok, não tem licença, ok, deixa uma intimação, deixa uma intimação, vai embora. Não entrar na propriedade privada com diversas pessoas para constrangir ali, naquele momento, o proprietário, que é o pai do jogador. Dizer também, com relação aos fatos, que eu fico aqui imaginando a forma abusiva como ela fez, a pirotecnia que ela fez, desse jeito, como iremos levar para o município de Mangaratiba o desenvolvimento econômico, a geração de emprego, ninguém vai querer entrar naquele município. Ali era muito simples, era simplesmente chegar, constatar o fato, ver, tem licença, tem, não tem, deixa o papel, vai embora para casa, dá 72 horas para o proprietário daquela propriedade poder apresentar toda a documentação. Isso aí é bem claro. Mas fazer daquela forma, sem dúvida nenhuma, não tornará o município de Mangaratiba melhor para se desenvolver. As pessoas têm medo de estar hoje naquele município. Agora eu pergunto, cadê as fiscalizações do meio ambiente nos locais de ocupação irregular dentro do município? Eu me lembro muito bem que na primeira campanha do prefeito atual da cidade, ele falava, ele prometeu, ele prometeu, na verdade, saneamento, asfalto para o pomar da Casa Branca. Até hoje as pessoas estão lá jogadas e nada o prefeito fez. Lembrar também do crescimento desordenado na Cachoeira de Muriqui, na Cachoeira 1, na Cachoeira 2, na Cachoeira 3, para quem conhece aquela região, ali tem a Cachoeira do Véu da Noiva, em que está toda tomada por crescimento desordenado, as pessoas jogando todo o esgoto ali na Cachoeira e eu não vejo a mesma braveza tanto do prefeito de Mangaratiba como da secretária do meio ambiente na fiscalização desses lugares. Quer dizer, a pirotecnia é para vender jornal, é para vender jornal por se tratar de um famoso que ao invés dele receber no município de braços abertos e legalizar, ajudar na legalização, pois a reforma do lago, como eu estou dizendo aqui, era uma simples reforma, não tinha nada de ah, dano ao patrimônio florestal, aquela coisa toda, pirotecnia foi o que fizeram, inclusive eu vou dar aqui no plenário hoje para cada colega meu na Assembleia Legislativa uma foto do que era o antes e o que era depois, ali se tratava de orientação, ali se tratava de fazer uma legalização daquela obra, até porque tem muitas coisas muito piores no município, o prefeito daquela cidade não faz nada. É claro que isso foi feito simplesmente para criar uma cortina de fumaça sobre o desgoverno do atual prefeito de Mangaratiba, até porque o governo lá é muito ruim, muito ruim. Qual a empresa de relevância aquela prefeitura levou para o município de Mangaratiba pelos últimos cinco anos? Eu pergunto, qual a empresa? Zero. Pelo contrário, só está atrapalhando aquelas que, porventura, ali já trabalham. O prefeito que hoje é denunciado no MP por uso abusivo da máquina pública. São três anos que ele ultrapassa os 54% do orçamento para contratar cabos eleitorais dentro daquela cidade. Tem três anos e está denunciado no Ministério Público. Porque o prefeito que não quer trazer desenvolvimento econômico para a sua cidade que não faz as parcerias públicas-privadas para geração de emprego, é isso. Sustenta os seus cabos eleitorais, é no milho, no milho, e aquilo ali acontece na cidade de Mangaratiba. Lembrando que agora há pouco, há três dias, o TCE deu uma multa no CPF do prefeito, no CPF do prefeito, da bagatela de dois milhões de reais. Tudo isso por conta do prefeito estar no cargo há quase cinco anos e até agora não conseguiu fazer a licitação do lixo no município. Creio que cinco anos é pouco para ele fazer essa licitação. Portanto, tomou uma multa de dois milhões de reais no seu CPF. essa é a cortina de fumaça que o prefeito de Mangaratiba está usando uma pessoa que leva o nome do município de forma positiva para todos os lugares do mundo, pois quando o jogador vem de férias saem todos os jornais do mundo que o jogador está de férias na cidade de Mangaratiba. Vamos lá, voltando às mazelas, o motivo da cortina de fumaça. O prefeito da cidade, por exemplo, mandou uma mensagem para a Câmara de Vereadores do município pedindo o aumento do seu salário, mas o aumento não foi de 1%, de 2%, de 3%, foi de 62% de aumento. Quer dizer, ele quer ganhar a mísera bagatela de 42 mil reais. Esse valor é maior do que do governador do Estado, esse valor é maior do que do presidente da República, uma verdadeira vergonha com aquela população. Tem vídeos na internet desse prefeito, inclusive, usando o microfone e falando palavrões na frente de crianças num ato do município de Mangaratiba. Uma verdadeira vergonha, uma falta de respeito com as crianças. É um prefeito de um prefeito ralé, um prefeito que fala palavrões na frente das crianças, ao invés de dar educação para as crianças do município de Mangaratiba, fica dando maus exemplos. E um governo muito ruim, muito ruim, um governo que, o que faz Mangaratiba hoje se sustentar foi a bênção que Deus fez na sua criação. E aí, eu chamo aqui a atenção da população de Mangaratiba. Vocês vão ter a oportunidade de expulsar esse câncer e esse grupo que hoje está dentro dessa cidade. Mas vai depender de vocês, vai depender inclusive daqueles comissionados que hoje acham que estão levando alguma vantagem, mas que não estão olhando para o futuro da sua própria cidade, dos seus filhos, dos seus netos e dos seus familiares. E para finalizar, Tia Ju, eu quero mandar um alô para o prefeito Alain Bombeiro de Mangaratiba. Prefeito, não adianta você ser tigrão com quem quer desenvolver e gerar emprego no seu município. Não adianta. E, além disso, o senhor tinha que deixar de se... Não adianta você ser tigrão para quem vai desenvolver o município e virar tchutchuca da milícia e do poder paralelo dentro de Mangaratiba. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos dessa sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. do dia, do dia, E o dia, do dia. Do dia. Obrigado.